Uma mega operação contra ex-celionatários está em andamento aqui na capital paulista. A repórter Caterina Achute traz as informações no Jornal da Manhã. Como é que está essa ação da Polícia, Caterina? Bom dia, Tiago, Adriana. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Tiago, mais uma importante operação deflagrada na manhã desta quinta-feira. Pelo menos seis viaturas saíram aqui do Palácio da Polícia. Hoje, bem cedinho, por volta das 5h20 da manhã, para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. E olha, segundo a polícia, é uma operação que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa, como você disse, que pratica diversos crimes, entre eles de estelionato. É uma quadrilha que foi identificada a partir de um importante trabalho investigativo, que já dura cerca de dois anos. As investigações começaram no interior de São Paulo, mas os alvos, Tiago, estão aqui na capital e também na grande São Paulo. E olha, para a gente não atrapalhar o trabalho da polícia que segue em campo neste momento, algumas informações ainda são sigilosas, mas nós vamos seguir por aqui, Tiago. E à medida que as viaturas chegarem, então, aqui na delegacia, com tudo aquilo que os policiais aprenderem em campo, nós teremos mais informações para passar sobre essa importante operação que foi deflagrada justamente pela Polícia Civil de São José do Rio Preto e que conta com o importante apoio do Garradop, Tiago.